Mulher perfeita existe e eu posso te provar Dona Maria Brasileira, poeta de segurar Meu swing é todo latino Meu sotaque me entrega, parece da moca O meu suco de laranja é crante Na salada de fruta eu sou manga rosa Pensa numa brisa boa Amolece o corpo inteiro Quando não lhe espanto a mente Solto a pelvis, te deixo suingueiro Pensa numa brisa boa Amolece o corpo inteiro Quando não lhe espanto a mente Solto a pelvis, te deixo suingueiro Samba de assar de toda brasileira Consagem a barramar e uma retada peste De uma minha pesanha pura cabeleira Tu pode me chamar de minha uncedade deste Amolece o corpo inteiro Que é todo latino Meu sotaque me entrega, parece da moca O meu suco de laranja é crante Na salada de fruta eu sou manga rosa Pensa numa brisa boa Amolece o corpo inteiro Quando não lhe espanto a mente Solto a pelvis, te deixo suingueiro Pensa numa brisa boa Amolece o corpo inteiro Amolece o corpo inteiro Quando não lhe espanto a mente Solto a pelvis, te deixo suingueiro Samba de assar de toda brasileira Consagem a barramar e uma retada peste De Maria Bethânia pura cabeleira Não pode me chamar de minha uncedade Samba de assar de toda brasileira Consagem a barramar e uma retada peste De Maria Bethânia pura cabeleira Não pode me chamar de minha uncedade deste Samba de assar de toda brasileira Consagem a barramar e uma retada De Maria Bethânia pura cabeleira Não pode me chamar de minha uncedade Com a Greste E aí